Galera, bom dia. Agora eu vou mostrar pra vocês aí como se fazer uma expensão veicular no veículo, tá? Fazer uma revisão pra o dia a dia, uma vez por a cada seis meses, você precisa fazer isso, tá? Você precisa verificar o seu veículo. Olha o nível da água do radiador. Aqui o nível está abaixo do fur, abaixo da média, tá vendo? Ele tá lá embaixo, tá um pouco pra baixo do nível alto. Então ele tá no meio, certo? Daria pra rodar mais uns dois ou três meses, mas o que eu faço? Como eu tô fazendo a expensão veicular já, tô fazendo a revisão do carro, ver se tem alguma coisa solta e tal. Aqui eu já abri, ó. Vou completar esse fluido de direção. Aqui o nível está normal, não precisa, tá vendo? O nível está normal. Está na média, está no nível normal. Vou só limpar isso aqui, tá? Vou limpar, eu vou fazer uma descontaminação desse sistema. Pra poder... Tá vendo, ó? Eu vou descontaminar. O que é que eu vou fazer? Eu vou limpar, eu vou tirar isso aqui. Eu vou limpar ele, certo? Pode te abraçar, eu vou dar continuidade no vídeo mais pra frente. Tá vendo? Obrigado.